E nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor, Jana e Melissa vão armar um plano para que Rodrigo e Luciana se reconciliem. Elas ligam para Luciana e marcam de se encontrarem na cafeteria. Depois elas ligam para Rodrigo e marcam com ele. Quando Luciana está saindo de casa, ela encontra-se com Claudio que voltou de viagem e veio vê-la. Luciana fica completamente feliz em vê-lo. Eles se abraçam. Claudio afirma que já conseguiu as provas que precisava e voltou antes. Ele pergunta se eles podem conversar. Luciana diz que marcou com Jana. Claudio se oferece para levá-la e assim eles podem conversar pelo caminho. No meio do caminho, Luciana conta para Claudio tudo o que aconteceu entre ela e Rodrigo. E Claudio diz que ela sabe que ele nunca esteve de acordo com essa relação, mas ele respeitou por conta do amor que ela sente por ele. Luciana se preocupa em como ela vai dizer a sua mãe. Luciana também conta que Patrício fez uma cirurgia e que gostaria de estar do lado dele. Ela confessa que Patrício é um bom ser humano. Ele é carinhoso. Ele é como um anjo, assim como Claudio, afirma a Luciana. Claudio e Luciana chegam em frente à cafeteria. E Claudio tenta tranquilizar Luciana sobre Lorenzo. Luciana chora por tudo o que está acontecendo com ela. Sobre Lorenzo, sobre Rodrigo. Rodrigo chega nessa hora e vê Luciana e Claudio. Claudio aconselha a Luciana que se ela ama Rodrigo, que ela o procure e lhe dê outra oportunidade. Mas se ele não sabe valorizá-la, que ela o deixe. Claudio e Luciana se abraçam. E Rodrigo enlouquece de ciúmes. Ele sai do carro e está prestes a ir até eles. Mas ele volta e vai embora de carro totalmente enfurecido. Me diga o que você está achando da novela. Dê a sua opinião aqui nos comentários. E que nota você dá novela? Um abraço e até o próximo vídeo, noveleiros!